E aí pessoal, estamos aqui hoje em Caldas Novas, tá um frio lascado Essa do meio é a Gabriela, a outra é minha irmã, Johane E essa daqui é a minha mãe E o que que tá acontecendo? A gente tá visitando um hotel aqui Esse aqui é meu primo, o Luqueiras A gente tá visitando um lugar aqui, é tipo um shopping E... e o que que acontece? Eu cheguei ali pra fazer, tipo umas pedras que você ilumia dentro e aparece a foto da pessoa E tinha uns cariocas lá conversando E isso eu achei muito estranho Porque eles conversam tipo assim, né ó Gol ali, oi, pesca Gente, eu comecei a rir na frente deles Enquanto isso eu vou andando aqui, vocês vai vendo aí, ó O que tem É... são presentinhos, lembrancinhas, ó Dá uma olhada aí Dá uma ligada aí E... eles começaram a pensar que a gente queria soltar eles Porque eu sou goiano e eu converso falando Por... É... olha essa coruja que linda, cara Se eu tivesse dinheiro eu levava, viu Então eu vou dar mais umas voltinhas aqui pra vocês conhecerem o local E espero que vocês gostem É... Pedra dos signos Vamos ver aqui as pedras dos signos Que signo que é esse aí? James, que é o meu Abre Vamos ver a pedra Não Ajuda a descobrir e aumentar o seu conhecimento sobre a natureza espiritual Pega o de peixes Vamos pegar o peixes A pedra de virgem Eu vou mostrar aqui pra vocês Essa é a pedra de virgem Olha só Ela já vem menstruada, entendeu? De peixes Que é o meu Sua cor violeta transforma... Pira na qualidade do garoto É... vamos continuar dando a voltinha aqui então Tá bom, anda O povo tá pensando que eu sou doido Porque eu tô andando aqui no meio da galera com essa câmera Conversando sozinho e filmando as coisas Mas vocês vão vendo aí Eu vou tentar chegar perto dos criocos agora pra vocês verem Vamos seguir Neu porque a gente vai ver ali um algodão doce agora Porque as meninas querem comer um algodão doce E é isso aí E a coisa aqui tá ficando preta Tá frio pra caralho, cara Você não tem noção A gente chegou aqui numa cidade turística Que as águas são quentes e tudo Mas a gente pensou que ia Dar um solzinho, né? Pra as meninas bronzear e tal Mas acabou que não tá tendo Vou mostrar as fotos e imagens aqui pra vocês verem Eu não tô mentindo Dá uma ligada A galera tá tudo rodeando o local Fotos também no instituto de estrada Não sei o que lá É de dois por dois Então é isso Como vocês podem ver Olha lá, o trem é bem grande Vamos sair aqui agora com o meu don't use Tá frio pra caralho Vem cá que eu quero mostrar um negócio pra vocês Bem legal Vem cá, vem cá Ó Chegando um trem aqui Só filmar aqui esse trem de ferro Pra galera ver Eu sou assim Não tem vergonha não Entendeu? Não tem vergonha Eu sou cara de pau mesmo Chego conversando Dá uma ligada aí Que eu vou pegar ele de costas Pra vocês verem Eu não sei como é que eles conseguiram Fazer isso Porque é um trem de verdade E ficou preso aqui em cima E tal Acho que muitos pindastes Dá uma ligada aí no garoto Agora a gente vai comprar algodão doce É, vamos comprar algodão doce Porque senão a gente acaba apanhando Vamos lá Ou não Cara, eu tô louco pra chegar no hotel E tá louco Tô louco pra chegar no hotel Tomar um banho Entendeu? Dá uma descansada E ir lá pro centro da cidade Comer uma picanha Bem Bem Suculenta 3, 4, 5 reais Pequeno, médio 3, 4, 5 reais É algodão doce Pequeno, grande, médio Ó Médio Olha os trenzinhos ali Eu vim naquele Que tá piscando a luz Tá vendo? Mostra algodão doce É legal, cara Eu gostei pra caralho Agora eu vou comprar algodão doce Aqui agora E eu volto dentro De poucos instantes É algodão doce Siga só na buzina do trem do Gilmar Vai, Gilmar Aí é potência, menino Pronto, né, pessoal? Todo mundo é Se pode embarcar de novo O pessoal amado do Boulevard Às vezes tá aí em pé É O pessoal vai ficar logo aqui na frente Os 50 metros aqui pra cima Viu, gente? Aí já encontrou Aí eu vou até o guarda-chuva Eu vou Eu vou com a sombra Agora, vós, vós E agora Estamos embarcando no trenzinho Brinde demais, pra caralho Pachiu, pachiu Pachiu Dá a buzinada aí, bro A cachaça não esquentou não, hein? Foi pouca Ele falou que pagou 20 mil de cachaça pra nós, mas foi pouca Hoje é dar tchau pra concorrência, gente Ai, tchau Tchau É isso Aqui é a nossa louca da vida Pessoal, olha lá, nossa esquerda, nossa cidade à noite Olha lá gente, nossa cidade à noite parece Veneza Não parece gente? Tá chovendo pra caralho, a gente tá aqui Indo embora pro apartamento E a gente tá chegando aqui, nós ficamos no Império Romano E são um dos melhores apartamentos aqui do grupo de Roma É o Romano É o Romano Pessoal, nós estamos em uma das principais saídas e chegadas aqui da nossa cidade Pessoal, nós estamos a 290 quilômetros da nossa capital federal, Brasília Essa é minha mãe Estamos a 185 quilômetros da nossa capital da fé Trindade E 160 quilômetros da nossa capital do estado, Goiânia Que beleza Chegando agora no nosso apartamento Aqui em nosso hotel Tomar um banho quente Comer aquele cachorro quente e delicioso Dá uma ligada Pessoal do Império Romano Obrigado Pessoal, o crachazinho por favor O Juliano, refiro o crachá Pessoal, quem gostou do passeio, dá um grito bem alto Pessoal Ainda bem que vocês gostaram Porque se não tivesse gostado, eu devolvi o dinheiro de vocês Nós vivemos no Brasil, a maioria gostou, os que calaram consentiram Chegando aqui agora, nosso apartamento Vamos lá Dá uma ligada, ligada Olha lá o trenzinho Vamos indo então Vamos cá, só te dar uma foto Não, 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 não Tô gravando aqui Depois a gente volta aqui e bate uma fotinha Tá frio pra caralho Vocês não tão entendendo Chegar agora a tomar aquele banho delicioso Quentíssimo Tem até uma área de lan house aqui pra vocês Dá uma ligada aí, ó Dois peceiros disponíveis Vem cá, meu bem Bora subir pro apartamento agora, gente Que tá muito frio Pega a chave lá pra gente E não é brincadeira não, viu Não saímos daqui, era quatro e meia da tarde E já são na noite, tipo umas seis horas E eu vou subir agora aqui no elevador E agora eu volto Ué, pessoal, subindo pro meu andar Não é brincadeira não, tá frio pra caralho Olha a minha gata aqui Tirei os olhos porque é só minha Vamos lá então Mas vocês chegaram primeiro e não pegaram a chave Só pepitas por pepitas Fecha o porta A gente tem que colocar essa chave aqui pra funcionar Ou dar um lugar Tem que mostrar tudo, tudo Então é isso, a gente chegou agora aqui E eu vou tomar um banho pra comer um cachorro quente E depois cair pra piscina E depois pra sauna E depois voltar pra cá e dormir pra amanhã Filmar mais pra vocês E... Vem aqui Curtiu?